Fala com carinho com Jesus Conta a Ele toda a tua dor E se alguma lágrima rolar dos olhos teus Uma a uma Ele enxugará Não te deixará em aflição Com certeza vai te abençoar Abra o coração e erga os olhos Para os céus Quantas bênçãos que Ele te dará Pede ao Teu Pai de amor Ele sabe dos desejos do Teu coração Pai de amor Ele vai te responder a oração Fala com carinho com Jesus Conta a Ele toda a tua dor E se alguma lágrima rolar dos olhos teus Uma a uma Ele enxugará Não te deixará em aflição Com certeza vai te abençoar Abra o coração e erga os olhos Com certeza vai te abençoar Pai de amor Ele vai te responder a oração Pai de amor Pai de amor Ele vai te responder a oração Pede ao Teu Pai de amor Pai de amor Ele sabe dos desejos do Teu coração Pai de amor Pai de amor Pai de amor Ele vai te responder a oração Ele vai te responder a oração Amém